Galera, nesse vídeo a gente vai tá fazendo a evolução máxima, tipo, a gente vai tá fazendo a evolução Legends do Jeff Blocks, é isso mesmo galera, olha isso Ele tá aqui muito magrinho, tem uns 15 dias que ele tá sem comer nada galera, nubizinho, olha isso, muito magro E a gente vai tá ajudando ele a ficar muito forte, é isso mesmo, a gente vai tá ajudando ele a ficar mais gigante aqui e mais forte Não, eita, já comecei como apanhando aí ó, e o Jeff Blocks não pode ser humilhado né galera Então a gente vai fazer a evolução máxima dele, pegando muita força e ficando gigante ó E eu já tô com o braço aqui meio bombado tá galera, ó, meio bombadinho, é porque não mostra, porque ele tá magrinho né galera, sem comer a gente fica magro né Então vocês querem ajudar o Jeff Blocks aí a se tornar muito forte e muito gigante, igual esse cara aí gigantão Nossa, e o cara tá com a perna quadrata ou também é redondo, o braço redondo, olha lá, tudo ao contrário galera, olha isso, que bizarro Então é mais ou menos isso, se você quer ajudar ele a ficar muito forte e gigante, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque a cada like que vocês deixarem a gente vai conseguir evoluir e ficar muito mais forte, beleza? E é isso mesmo, me lembrando, deixa o Nictor Blocks pra você tá ganhando pets bugado, beleza? Tô bugando vários pets e você precisa ficar forte aqui Se você quer, tipo, sair dos seus rebrits galera, por exemplo aqui, eu tenho 209.674 de rebrits Com esse tanto rebrits eu não ia conseguir bugar galera, porque se fosse pra mim bugar eu ia bugar com 209.680, era mais ou menos isso, entendeu? Se você tá tentando pegar uma meta, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, já ativa o sininho pra mim tá ajudando a vocês a sair dos seus rebrits presos E ajudar vocês a ficar muito forte, beleza? Beleza, antes de tudo vamos começar aqui, girar, beleza? Que é pra gente pegar um chocolate ou um suco dos deuses aqui, pra gente se tornar muito forte Ó, esses dias tudo, esses três dias que eu tô gravando o Muscle Legends pra vocês E também quem tá com saudade do Muscle Legends, galera, deixa muito like, eu sei que vocês gostam Demorei um tempo pra trazer, mas agora eu vou tá trazendo às vezes, um dia sim, outro não Mas, ó, já três dias encarregado né galera, então, dependendo aí, amanhã se eu não trazer, eu vou trazer no outro dia Então, deixa muito like pra mim saber se vocês estão gostando, pra mim tá trazendo mais e mais Beleza, vamos girar aqui, mais uma vez, dois básicos, a gente pegou de primeira Meu Deus, agora sim, a gente pegou um épico aqui, um dos mais top, tá galera? Tem um único e tem esse outro aqui, que é o épico, que dá muita força Acho que esse aqui dá 5k de força, tá galera? Apenas um chocolate Vamos começar aqui, que é fraquinho, só dá agilidade, mas a gente tá com pouca agilidade A gente precisa Vamos testar a força do Jeff Blocks aqui, como galera, ó, vamos testar aqui, beleza? Vocês viram que eu já fui humilhado aí, ó, ó, peguei um aqui, peguei um douradão Vamos pegar esse aqui também, vamos ver esse, tome Já foi também, olha isso, véio, até que eu não tô fraco não, hein Tô batendo aqui, tô derrubando, ó, vamos ver esse aqui Bora ver esse, toma, nossa, qual é a força da galera aqui? 70, galera, a gente tem que pegar mais de 70 milhões de força nesse vídeo aqui, tá? Vocês acreditam que o Jeff Blocks consegue pegar mais de 70 milhões de força? Deixa o like e comenta aí, lembrando, comenta com o seu nick do Roblox, tá? É isso mesmo, isso aqui a gente já derrotou, é fraquinho, né, galera, ó Então a gente não pode tá humilhando a pessoa mais fraca que a gente, né? A gente tem que humilhar aqueles caras que gostam de humilhar a gente, é mais ou menos isso aí Isso aqui é o quê? É quem? Quem é esse? Parece que o cara tá flutuando, velho E o cara vai vir, não, toma, derrubei também Consegui derrota, ele afundou a minha cabeça Nossa, afundou a cabeça do Jeff Blocks dentro da água, do concreto Mas não vai ficar assim, porque a gente vai precisar ficar muito gigante E a gente vai ficar gigante como? Agora, tomita? Nossa, bugaram o galera, olha isso, vocês viram? Fiquei gigantão e o cara meteu o soco bem na hora Como se fosse um bug, entendeu? Ele meteu o soco e eu fiquei gigante E olha isso, galera, tô gigante Só que tem um segredo, a gente tá gigante Mas a gente não tem durabilidade E praticamente força, ó Qualquer coisinha, ó, quer ver? Qualquer coisinha que acontecer, a gente é derrotado, ó Ó, a gente não consegue derrotar esse cara, ó Eita, não pegou, que sorte Ó, vamos derrotar esse cara aqui? Vamos tentar, né? Ó, nossa O cara não derrotaram o coitado do Jeff Blocks, galera Vamos fazer o seguinte aqui A gente vai precisar pegar durabilidade E força pra gente conseguir derrotar esse gigante Pra gente pegar um tamanho bom, a gente vai colocar no tamanho 3 Não, derrotaram a gente de novo Tô derrotado? Consegui descer derrotado mesmo, ó lá, mortão, meu Deus Levanta Levanta isso Eita, de novo Que humilhação, galera Olha isso, não só eu E outras galerinhas Que bugado, vocês viram aí E outras galerinhas também Então a meta, galera Se vocês querem que eu derrote ele Deixa muito like aí, tá? Deixa muito like A gente já tá pegando força e durabilidade Ó, vamos lá, ó Vamos derrotar ele Qual é a força desse cara? Qual é o nome dele? Jim Jim, ele tem aqui, galera 6.3 milhões de força Vamos ver se ele tem durabilidade Porque agora a gente já pegou durabilidade, ó Vamos ver se a gente consegue derrotar ele Cadê a vida dele? Não dá pra ver a vida dele Mas a gente vai derrotar, hein Vamos ver, ó Vamos derrotar o gigante, galera Com a ajuda de vocês Com o like de vocês deixando aí A gente vai conseguir derrotar ele Muito fácil E ainda ele tá zombando Do Jeff Blocks Por quê? Porque ele tá em pé ali, ó Eu batendo e não tá tirando do nada de vida Só que agora a gente vai pegar Nossa senhora Não, assim não Não pode desse jeito, galera A gente não vai deixar, tá? Não vai deixar desse jeito Deixa eu tentar aumentar a minha velocidade De novo, não, né? Eu fui derrotado de novo, será? Eu venho aqui Não foi Dessa vez não foi Era aí que a gente vai apelar Vou fazer o quê? Pegar essa pedrona aqui Porque o Jeff Blocks é muito forte Vamos pegar essa pedrona Cadê ele? Ele tá na onde, galera? Jim, Jim Ele entrou na contenda? Ó 4.28 milhões Já entrei aqui em quinto lugar Dos mais fortes Muito rápido, galera Quarto lugar A gente já conseguiu ficar mais forte Do que o Jim Ele tá na contenda? Que ele tá na contenda não Que a contenda tá correndo ali o tempo É... Vamos ver se a gente consegue achar ele, né? Pra gente se vingar aí De derrotar os caras Beleza Ó Jeff Blocks Blue, hein? Galera Quem quer mais vídeos aí É tipo o personagem que você gosta Comenta Qual o tipo de personagem Que vocês gostam Pra mim tá fazendo A evolução Ficando muito forte Beleza? Comenta aí que eu trago Sempre deixando o like Deixando o nick do Roblox Vamos derrotar logo esse Já foi um Vamos ver se nós achamos agora O carinha Ele tá sem roupa, né? Tá com a roupa só isquinha Deixa eu ver se é esse Não é esse Pra onde é que ele foi, galera? Esse aqui eu acabei de derrotar, né? Esse dourado já tem derrotado Nossa, tô derrotando todo mundo Vamos ver se é esse Eita Esse olívio aqui é forte, galera, ó Esse aqui é forte ou não é forte, ó X1 X1 insano, galera, ó Não! Ainda eu tô fraco Tô com pouca durabilidade Fui derrotado Eita, o cara voltou Vocês viram aqui a pernona dele? Ele ficou pequeno, ó É aquele ali, galera Vamos pegar ele agora, ó Ele tá bem aqui, ó Olha ele aqui, ó Esse aqui que derrotou a gente Porque eu tava gigante, né? Agora, quem tá gigante É o JeffBlox E agora, hein? Toma aí, ó Toma, vem X1 Vem tranquilo, filhote Eita, peraí Vem tranquilo, vem, vem Tá dando hashtag Ele tá falando alguma coisa Mas tá dando hashtag ali Mas beleza Vamos derrotar ele, ó Derrotando, galera Tô quase Vai Tá quase Tome, já foi Conseguimos derrotar o cara Beleza? Com a ajuda de você A gente conseguiu derrotar ele Agora, a gente tem que pegar Eu tô em terceiro lugar A gente tem que pegar Segundo lugar Depois a gente pegar O primeiro lugar E o segundo lugar É esse morenão Cadê? Ele tava bem aqui, né? É o Oliver Deve ser isso Ele tá Será que ele já foi pro Rei do Músculo? Ele deve tá aqui no Rei do Músculo, hein? Acho que ele deve tá aqui, ó Como é o nome do cara? Rei muscular Rei muscular demônio Olha o nome do cara esse aqui Ah, tá O nome do cara, galera Olha isso Meu Deus do céu Vamos derrotar ele Será que ele é tão brabo assim? Vamos derrotar ele aqui Um já foi Vamos ver esse aqui, ó Esse aqui Ah, o Demon, né? Esse aqui é o mais forte do jogo, galera E eu tô muito fraco Tá vendo? Tô muito fraco Deixa eu ver se ele consegue Se ele me derrotar, ó Olha lá, tá vendo? Tô muito fraco Ele vai partir pra cima Ó, esse aqui é o segundo O segundo que a gente tem que derrotar A gente tem que se tornar mais forte E derrotar os caras mais fortes aqui, tá, galera? Os caras não vão entender nada Porque eu vou tá Olha isso Não, Jeff Levanta A gente vai ter que se tornar o cara mais top aqui agora E a gente vai fazer o que, galera? Vocês vão deixar o like E a gente vai pegar Porque vocês sabem que cada like Eu consigo tá ficando mais forte, né? Aí a gente vai pegar agora a pedrona aqui Beleza E cada inscrito que eu conseguir, galera Eu vou ficar bem mais forte ainda É isso mesmo Agora a gente vai conseguir o segundo lugar E o Oliver, ó Mandou aqui pedido de amizade pra mim, galera Vocês viram aí? Será que ele tá achando que eu sou o Jeff Blocks Verdadeiro, galera? Será? Acho que sim, hein? Mas beleza Galera, quem achou muito parecido? Ó, eu ia colocar aquela blusa, galera Que ficou com a manga no braço Mas como é o modo bombado aí A gente vai tirar ele bombadão A gente colocou 100 mangas na camisa Nos braços, entenderam? Mas ficou muito top E agora o Jeff Blocks sub-Saijin E a gente já tem aqui 29.3 milhões Pra gente tentar derrotar aquele cara mais forte Que é esse Demon aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar 50 milhões de força A gente pegando 50 milhões de força A gente vai conseguir derrotar ele muito fácil 46.5 48.2 é muito rápido Pra gente conseguir ficar muito forte Pegar esses 50 milhões Beleza Agora a gente vai fazer o que? Galera Durabilidade, né? A gente tem que pegar a durabilidade E a gente pega 2.0 milhões De durabilidade por clique É isso mesmo Com certeza a gente já deve ter pegado aqui Mais de 30 milhões Então agora a gente vai vir aqui rapidão Beleza Vamos vir rapidão Agora vamos tentar achar os caras Que é mais forte, né? Esse aqui já foi É, os caras mais fortes estão tudo aqui, galera Então o nosso desafio é derrotar esse cara do mal Aqui no Rei do Músculo, tá? A gente vai se tornar o cara mais forte E vai derrotar ele Beleza? Deixa o like, galera Pra tá apoiando aí E a gente conseguir se tornar o mais brabo Agora a gente vai entrar aqui Toma um Vamos derrotar todo mundo aqui dentro, galera Esse aqui também é muito forte Tá aguentando bastante soco E eu tô com muita força, né? Vai correr, ó Ou ele vai correr ou vai partir pra cima E ele partiu pra cima, ó Partiu pra cima, galera X1, ó Não sei... Ei, agora correu Não sei quem era esse Agora tá aqui Esse é o cara mais forte E a gente vai tentar atirar ele daqui, galera Será que a gente consegue, ó? Vem, vem tranquilo, filhote Vem Aqui é o Jeff Blocks Vem, vem tranquilo Vamos jogar ali pra fora, galera E aí, ó Ainda tem aqui, ó Esse outro aqui O Oliver Que não é que ele derrotou a gente, ó Agora a gente vai derrotar ele também, né? Stop, stop O cara tá pedindo stop, galera Ah, o cara é gringo, né, galera? O cara é gringo, ó Ixi, Maria Só que pra mim A gente não ser derrotado, ó Os caras vão vir tudo pra cima, ó Eita, galera Tô quase sendo derrotado Ó Mas pra mim não ser derrotado Eu vou fazer o seguinte Vou tá pegando força e durabilidade Só que força, por enquanto Não consigo tá pegando, né? A gente vai tá pegando aqui Mais É... Durabilidade Ó, derrotei um aí, ó Foi o qual? O que será? A gente vai ter que derrotar ele Pra pegar o rei do músculo, né? Vou ligar o autoclique Pra ficar mais fácil Vamos ligar o autoclique, vai Nossa meta é essa, galera Depois a gente vai partir pro sorteio Porque já já tem sorteio, tá? É isso mesmo Quem acha Galera, tô quase sendo derrotado Sim, quase Olha isso, minha vida Olha a minha vida Eita, derrotaram o carinha lá Aquele que é sem roupa Que tava gigante Farmando Coisa lá, ó Vamos pegar aqui rapidão Durabilidade Ó o Oliver ali Correndo ali, ó Vocês tão vendo ali pequenininho Deixa eu só pegar aqui Eu quero derrotar esse Demon aqui, ó Esse, galera Eu posso tá pelando Com os pets, né? Com os pets do caos, ó Ó, e aí a vida dele tá ficando Mais baixa Ó, ele tá vindo pra cima Ó, minha vida Tipo, eu já tenho bastante durabilidade, né? Cadê ele? Vai correr, né? Ele tá sentindo, galera Ele tá sentindo as pancadas, ó Ele tá sentindo, galera Ele vai correr, ó Ele não vai ficar pro X1 Porque eu vou conseguir derrotar ele, ó Ó lá Começou a correr É assim, é desse jeito Só que eu tenho que tentar atirar ele, né? Daqui Ele vai começar a correr Eu vou ter que tentar atirar ele Agora eu vou ter que crescer aqui No tamanho gigante Tamanho trim Será que eu pego 60? Será que não buga? Ih, bugou, galera, ó Aí a gente vai fazer o quê? Tamanho máximo Beleza E velocidade máxima Beleza Tudo no máximo a gente colocou Pra gente conseguir derrotar os caras Olha o tamanho do Jeff, galera Olha as caixas do peito do homem Meu Deus, gigantão Agora a gente vem aqui A gente vai chegar como? No golpe da morte Toma A gente jogou pra fora, galera? A gente tem que jogar pra fora, hein? Vamos ver se a gente joga pra fora E pega o rei do músculo Toma Ih, não pegou, galera Ele vai dar um jeito de pegar o peso Se ele pegar o peso Eu não vou conseguir jogar ele pra fora Toma Não foi de novo? Como assim? Não tá pegando, galera Não tá pegando, ó Agora pega Oxe, bugou Nenhum, ó Vou ligar o outro clique Ó Agora foi Consegui o rei do músculo Não ainda O cara, ó O cara quase sai, ó Tá lá embaixo Ó Tá no auto-click Tá no auto-click Eu não consegui pegar o rei do músculo ainda, ó Ó Ó, agora foi Consegui Muito bom Era meta essa A gente conseguiu Um auto-click Tamanho 3 Que é mais top A gente coloca aqui 250 E olha onde eu caí, galera Olha onde eu fiquei O rei do músculo Não, galera Agora sim Deixa o like Ficou top demais, ó É, só dar um toquinho aqui Eu acho que eu caio, né? Cai não Ó, olha isso Meu Deus, galera Olha essa aura aqui Fiquei brilhante E o cara mais forte do jogo Por que eu vou me tornar mais forte? Porque eu vou estar pegando essa pedra E a gente vai ligar o auto-click E a gente vai pegar O top 1 dos mais fortes agora Bem rapidinho, né? Porque pra pegar 70 Mais de 70 milhões Eu pego muito rápido, né? Olha isso Olha o cara me olhando ali, ó Ele vai querer tomar o rei do músculo? Eu não sei Eu não sei se ele vai querer tomar o rei do músculo Ele só vai poder tomar o rei do músculo Se ele ficar gigante Olha essa aura aí De super saiadinho verde Não sei se tem super saiadinho Tem o brolier Ele é meio verdão, né? Mas eu acho que não fica desse jeito, não Mas beleza, galera Vamos lá Quanto que a gente já conseguiu? 71.6 Já entrei no primeiro lugar Dos mais fortes É isso mesmo, galera E agora A gente tem que derrotar aquele cara Tá Só que pra gente derrotar A gente Aí Isso, perdi o rei do músculo, né? Pra mim Perder essa aura gigante E agora a gente vai ativar o auto-click Vamos derrotar esse cara aqui Mais forte, ó E agora é mais rápido, né? Porque eu já tenho mais força, ó Vamos ver, ó Joguei ele pra fora Só que ele vai ficar correndo Eu acho que ele vai ficar correndo, galera Ó É o seguinte, galera Pra mim derrotar ele Eu vou ter que fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui rapidinho Que em alguns socos Eu consigo tá derrotando ele, né? Vamos ver rapidão, ó 1 3, né? 4 5 Pronto, ó Eu acho que 2 socos Eu consigo tá derrotando ele Vamos ver se a gente acha ele Ó Ele vai começar a correr, ó Com certeza, ó Vamos esperar ele parar Vamos ver Olha a diferença, galera Quase que eu derroto ele Ó, ó, ó Ele não vai, galera Ele não vai ficar parado Porque, ó lá, ó Eita, quase que Ele correu pro outro lado Quase que eu derroto ele Ó lá, ó Caiu Caiu na água Vamos vir rapidão, galera Vamos vir pra ele de início Rapidinho, galera Que surreal, velho Fiquei muito forte Rápido, ó lá, ele, ó Ele vai cair aqui, ó Ele vai fugir, ó Ó lá, ó Nossa, derrubei Derrubei Ele tá fugindo Vai cair na água de novo Ele tá fugindo, galera Carreira braba Esse é o Jeff Blocks Que coloca medo na galera Olha isso Cadê o cara? Vazou, né? Olha ele aqui, ó Olha ele aqui Olha ele aqui Eita, quase Galera, porque ele vai ficar fugindo Não vai ter como a gente derrotar Galera, olha ele aqui Olha ele aqui Consegui 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 Consegui, galera Conseguimos derrotar o cara mais forte do jogo E foi isso, galera Agora a gente vai fazer aquele mega sorteio Quem gostou dessa meta é incrível aí E quem quer mais vídeo do Muscle Legends Vai tá deixando esse like Agora Quem não deixou Beleza? E quem gosta aí, galera Do Muscle Legends também Compartilha aí pros amigos, tá? Que gostam do Muscle Legends De evolução Beleza? Que vai tá ajudando bastante aí Belezinha? Então, é isso Vamos partir pro sorteio E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti